Gohan, vê se você me escuta. Não é pecado você ter rentaí no seu celular. Ao contrário, é uma coisa boa. Pense existem inimigos que não vão estar convencidos com apenas um não. Você apenas tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. Eu sei como você se sente. Não precisa mais suportar isso Gohan. Mas que belo celular você tem aí. Se importaria se eu usasse ele por um segundinho. Gohan, nunca se esqueça das imagens e vídeos que você guardou em mim. As que eu tanto amei. Conto com você. Memória dele tal. Opa, acho que eu pensei nele sem querer. Depois de tantas lembranças, eu tinha tantas imagens, vídeos, tanta coisa naquele celular. E eu não tenho como fazer o recado. E é tudo culpa minha. Eu nunca, nunca mais vou deixar isso acontecer. 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 Você vai comprar outro, filho da...